Free, everyone is free, in the new day that's coming Oi pessoal, eu confesso que o LadoB de hoje é para tirar uma curiosidade minha, pessoal Porque quem é que não tem vontade de voltar a estudar uma certa fase da vida? Aí os filhos cresceram e falam, poxa, podia voltar a estudar Ou você está numa fase da vida que você fala assim, poxa, que delícia voltar a estudar nesse momento Mas ir até a escola, me locomover, fazer prova, como é que funciona isso? Você já ouviu falar de uma sigla chamada EAD? Quem vai falar desse assunto comigo é Juliana Fornari, como vai Juliana? Tudo bem, um prazer te receber hoje Que é uma diretora, uma coordenadora dessa área de EAD Isso, de Educação à Distância Educação à Distância Exatamente É isso que dá o nome, a sigla EAD Exatamente Mas hoje as pessoas, vamos começar do começo É uma educação formal? Ela tem a validade de uma educação idêntica se eu me locomover, for até a universidade, até o campus universitário Ela tem essa validade? É bem interessante essa colocação porque justamente nós não podemos fazer a distinção de um diploma, de uma graduação, de um curso superior Não podemos colocar no diploma se ele é presencial ou é a distância, eles têm a mesma validade O diploma é o diploma O diploma é o diploma O que eu vou pôr na parede é o mesmo É o mesmo A instituição de ensino qualquer não pode colocar essa diferença no diploma Se você se formou à distância ou a presencial, eles têm o mesmo valor perante o Ministério da Educação Você que é de uma entidade formal, muito conhecida em Juntiaí, um campus universitário E você agora coordenando uma unidade de ensino à distância Você tem essa confiança de mercado? Quer dizer, o aluno que sai do curso à distância, ele tem a mesma formação no sentido de qualidade de quem faz um curso presencial? Olha, eu gosto de falar para os meus alunos e para a minha equipe que eu não tinha essa confiança E com o decorrer do tempo, estudando, me aprofundando nesse assunto, hoje eu me apaixonei Porque eu acho que é uma educação tão válida ou melhor do que a presencial Por quê? Porque na educação à distância, o aluno precisa ler o que está escrito Precisa interpretar e escrever para o seu professor-tutor Então ele vai colocar ali as suas dúvidas e tudo mais Um aluno no presencial, ele só recebe aquela informação, ele é muito passivo Então ele não tem aquela leitura e a escrita, essas habilidades tão essenciais Então isso faz uma diferença para o aluno muito grande Tanto é que existem pesquisas que colocam que os alunos de educação à distância Têm um desempenho melhor no Enad do que os alunos presenciais Porque já treinam a escrita e a compreensão de textos que essas provas exigem tanto Então é fantástico Estão dizendo que, por exemplo, numa sala de aula onde tem lá, sei lá, 30 pessoas É normal hoje? Eu não sei, faz tanto tempo que eu me formei, eu não sei mais 30, 40 pessoas? 50 pessoas 50 pessoas, tem lá um professor na frente e tem 50 pessoas numa posição mais passiva De vez em quando o professor fala, alguém tem dúvida? Ninguém levanta a mão, acho que é assim ainda como era no meu tempo Então ele só fica ali e o professor não tem muito feedback constante desse aluno De como está indo a aula E no curso já à distância, através do computador, como é que funciona? Vamos ver se a gente explica para o pessoal Então a gente tem um software, um software que a gente coloca no computador Que o aluno acessa pela internet E que é, vamos supor, nossa sala de aula Então, que a gente chama de ambiente virtual de aprendizagem Nesse ambiente, a gente tem as aulas A gente tem os fóruns, que são espaços onde o aluno pode escrever o professor Colocando suas dúvidas Ou os fóruns de discussão, que o professor fala Olha, esse fórum a gente vai discutir sobre um tema específico da nossa disciplina Então os alunos entram nesse fórum e fazem as suas contribuições E temos vídeos, temos chats, que são a comunicação Em tempo real Em tempo real, exatamente Eu estou lá conversando com o professor que está no outro computador E ele te responde imediatamente, o que não acontece necessariamente no fórum E tem a apresentação da disciplina Textos, artigos, vídeos sugeridos Então, assim, é muito rico E tem uma flexibilidade, uma dinâmica muito interessante para o aluno Tempo do curso Então, no curso presencial eu tenho lá um semestre Que tem a validade de um semestre com tantas horas-aulas No EAD, no ensino à distância Eu tenho que cumprir aquilo dentro de um determinado prazo específico? Sim, sim, varia de instituição para instituição o modelo do curso Se é por módulo, se é por semestre, se é por disciplina Mas o que está na lei, por exemplo, os 200 dias letivos Eu preciso cumprir também na educação à distância E aí a gente baliza isso como? Através do conteúdo Então, esse conteúdo corresponde a tantas horas E aí o aluno, ele tem o ritmo dele Que é diferente do presencial Então ele pode estar muito bem e fazer as coisas mais adiantado do que outros Ou não, ter o seu tempo para fazer aquilo Que isso é muito bacana também Na pedagogia, eles falam muito Cada um tem seu tempo para aprender Tem aqueles que deslancham, tem aqueles que demoram um pouquinho Isso é verdade O tempo individual fica mais respeitado Exatamente Embora você vai ter suas avaliações dentro de determinados períodos Pode ser ao fim do módulo, ao fim da disciplina, ao fim do semestre E aí essas avaliações são presenciais? Necessariamente, por lei O professor junta, ele se locomove até a faculdade, onde quer que seja Para fazer a prova Por lei, essa prova tem que ser presencial É por lei Por lei Existem alguns cursos que não dá para fazer à distância por algum motivo? Existem cursos mais difíceis Os cursos da saúde, especificamente, são mais difíceis Não significa que não possam ser feitos Mas assim, eles vão fazer uma porcentagem à distância Certo Tendo que obedecer as regras de estarem no laboratório de saúde Provas práticas Provas práticas Aulas práticas Exatamente Aulas práticas Exatamente Como é o caso de uma medicina Direito, por exemplo, dá para fazer à distância? Direito é possível Porém, a gente tem uma dificuldade bastante de autorizar os cursos de direito à distância Entendi Até por causa da instituição Os conselhos regionais Do curso mesmo Que delícia isso Quer dizer que todo mundo que está lá em casa, vendo a gente agora Pode voltar a estudar Pode estar se animando Se tiver um computador em casa Mas é esse o equipamento que eu preciso? Só um computador Só um computador E uma boa Um bom sinal de internet Um bom sinal de internet Pode ser também um super sinal de internet Pode ser um sinal bom Regular Que você vai conseguir fazer Juliana Fornari É isso Olha que competência Se tiver um professor lá do outro lado Como Juliana Fornari Eu vou adorar fazer um curso à distância Se você já trabalhava em casa Porque agora os escritórios são virtuais Se você já namorava em casa Porque o cinema também agora ficou em casa Agora você pode estudar em casa também É isso, Juliana É isso Obrigado Foi muito esclarecedor para mim Com certeza E com certeza quem está lá em casa Está se animando com essa ideia Está ótimo Começou chover, gente A gente vai encerrar e vai embora Que a gente volta já já Com o fio para você Fica aí Obrigado, Juliana Obrigada Obrigada